Olá como fazer sete dias de venda em um faturamento de x e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é possível fazer sete dias de venda com uma super campanha de meio marco e aqui eu falaria muitas pessoas estão tentando criar um negócio online e acabam cometendo um erro gravíssimo que é não focar na construção de uma lista e aqui eu entraria quando você tem uma lista de e-mail você tem dinheiro sobre sobre demanda toda vez você precisa criar um caixa rápido e as venda começam a cair rapidamente então olha só perceba que quando você tem uma estrutura Antônio deixa eu ver isso aqui e pronto e quando você tem uma estrutura para seguir facilita a sua forma de escrever porque aqui eu sei e aqui eu sei que eu tenho que começar com uma promessa eu poderia fazer uma pergunta uma pergunta por exemplo eu poderia transformar essa promessa em uma pergunta era só fazer o seguinte você acredita que você acredita que é possível que é possível fazer sete dias de venda e ter e tem um faturamento de mais de 5.000 perceba que eu transformar uma promessa em uma pergunta às vezes quando você faz uma promessa a sua promessa ela pode ser muito ousada a pessoa pode olhar e aí não acreditar mas quando você transforma ela em uma pergunta você além de tornar a sua mensagem mais incrível você acaba criando curiosidade chamando mais atenção da pessoa então eu poderia utilizar você acredita que é possível fazer sete dias de vendas e ter um faturamento de mais de 5.000 reais você gostaria de aprender a fazer sete dias de vendas e ter um faturamento de mais de 5.000 reais então perceba que eu estou fazendo uma pergunta mas existe uma promessa embutida então depois que eu faço isso eu venho aqui entro no no contexto e vou criando aí no vídeo de hoje ou no artigo de hoje ou caro leitor se você chegou aqui nessa página eu quero te dar os parabéns essa provavelmente será a mensagem mais importante que você irá ler hoje e aqui eu começo hoje eu gostaria de mostrar para você como é possível fazer sete dias de vendas com uma super campanha de e-mail marketing muitas pessoas que estão tentando criar um negócio online acabam cometendo um erro gravíssimo que é não focar na construção de uma lista quando você tem uma lista de e-mail você tem dinheiro sobre demanda toda vez que você precisa criar um caixa rápido basta sentar e escrever um e-mail e enviar para sua lista e as vendas começam a cair rapidamente aí agora tem um problema eu tenho que criar um problema que problema é esse? eu poderia chegar aqui e dizer assim depois isso aqui é só o esqueleto depois isso aqui eu apago o grande problema é que o grande problema é que neutra em vez Stars e até o vento Então eu começaria O grande problema é que as pessoas não sabem como escrever e-mails Que chamem a atenção, despertam o interesse e geram desejos de comprar imediatamente Você viu como eu já encontrei um problema? Que problema é esse? As pessoas não conseguem vender porque primeiro, elas não estão focando em construir uma lista de e-mail Isso, se eu estou querendo vender um produto sobre e-mail marketing Eu tenho que bater na tecla que existe uma grande oportunidade através do e-mail marketing Mas que muitas pessoas não estão sabendo aproveitar essa oportunidade Porque elas não sabem como escrever e-mails que chame a atenção, agarre a atenção da pessoa Que desperte o interesse da pessoa, abrir o seu e-mail, ler e que gere desejo da pessoa comprar aquele produto que você está promovendo Então esse é o problema Esse é o problema E aqui eu poderia agravar o problema Eu poderia agravar Se você continuar Se você continuar Se você continuar Se você continuar Sem a construção De uma lista Sinto muito Sinto muito Terá Sinto muito Sinto muito Sinto muito Sinto muito Sinto muito Dizem que Veja, eu não estou lendo nada aqui Eu estou tirando daqui Da mente Da mente Eu não estou lendo nada aqui Não estou lendo nada Eu estou compartilhando minha tela aqui com você A câmera está aqui Não tem nada aqui Tem esses bloquinhos aqui Está vindo aqui Está vindo aqui Pronto 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 Porém Obrigado.